Música Seus galanteios trazem três cores de orvalho em orquídeas Carícias suaves como brisas, me harmonizam internamente Com a energia que faz o seu poente, se esfumaça subitamente Faz as estrelas se apagarem, seus olhos de refúgio compagam palas Quando eu te frio teu olho no seu vibração me guia até o cume da escala Música Dia que até o bom dia, parece estar fervendo Você, Dio da Lisca, se esconde no lugar onde Roubei a sua imagem, pra fazer A sua miragem Sonhei que você fazia Tudo o que eu queria Nós da fantasia Nós que é carnaval Nós estripulia Nós, nós, nós O tempo é como o mar Ninguém segura Ninguém segura O temporal Nesse verde galáxis verde O velho sol Dança vermelho Dança vermelho Dia que até o bom dia Parece estar fervendo Parece estar fervendo Você, Dio da Lisca Se esconde no lugar Se esconde no lugar onde Roubei a sua imagem Pra fazer Essa miragem Sonhei que você fazia Tudo o que eu queria A imagem casual Imprime na planta Subconsciencial Desenho planos Deserro profano Seu cupopuco Sobe o pano É júbilo Exulto e tato Dissoluto Corpo Consumptivo Voluplo Tupo Escuto Cantos Ventos Horógenos Pontos Nos Peículos Enquanto A qual Desculpa Denoto Ter louco Sonos Ser gerótico Sobre Troqueótico Efeita Sofótico E flúcus Hipnótico Manhãos De luz No fulcro De espaços Os resquícios Sociais Entrega Da carne Dos sorvelinhos Moinhos De carnavais Fantasias Acomodam Poções Sexuais Alucinações Pelas Massas Nos Mananciais Maquituais Nós Na Fantasia Nós Que carnaval Nós Esfipulia Nós 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 O Tempo É Como O Ninguém Segura O Temporal Nesse Verde Goazes Verde O Velho Sol Dança Vermelho Dança Vermelho Dia Que até O Bom Dia Parece Está Fervendo Você O Medio Da Lisca Se Esconde No Lugar Onde Roubei A Sua Imagem Pra Fazer Essa Miragem Sonhei Que Você Fazia Tudo O Que Eu Queria Tchau, tchau.